Mas eu queria só completar, Patrícia, o seguinte, é muito importante que todos saibam que não há esforço, eu sempre digo que morador de rua é lixo, né, lixo, para simplificar, e transporte público, eu aceito sugestões, eu aceito sugestões porque realmente a gente faz o que pode, a gente reúne todo dia, é uma luta, e a gente tenta entregar para a população o que a gente consegue, que é remédio na prateleira do posto de saúde, é reforma do posto de saúde, é construção, né, de reforma de creche, reforma de escola, enfim, tudo que nós podemos entregar nós podemos, mas tem coisas que a população de Belo Horizonte tem que entender, e a população em geral tem que entender, cidade grande é muito difícil, no Brasil, que é esse atraso louco no transporte público, se colocar um transporte público a nível de Europa, a nível de Estados Unidos, porque no Brasil são todos iguais, e o nosso é um pouquinho melhor porque nós fizemos um decreto, nós entregamos à população a obrigatoriedade, né, de ônibus com ar-condicionado e suspensão a ar, que era uma demanda da população, isso a gente pode fazer, exigir porque senão não emplaca, mas no mais nós temos que pedir desculpa, pedir paciência, que é um absurdo, que é uma sacanagem com o povo, mas nós estamos lutando para tentar arrumar esse problema gravíssimo de Belo Horizonte.